Seria mais fácil, vai gostar de se enganar Baby, eu te quero mais que tu, com você eu sinto o amor maior do mundo Eu te quero, baby, eu te quero mais que tu, com você eu sinto o amor maior do mundo Quero seu amor, quero seu amor, quero te amar, quero te amar Quero seu amor, quero seu amor, quero te amar, quero te amar Somente Almeida, Liberal FM, 30 anos de sucesso 30 anos é liberal 30 anos é liberal R.V.C.A.D.S. R.V.C.A.D.S. Tente a opressão De bobreira, vou me arrumar, eu vou cair na bagaça Na vida da pobreza, me pego a novinha, com tudo, estou arrumada Sou rebe-me, não me pego, não me pego, não me pego, não me pego Já na boca, você na boca, aproveitar a noite que solteiro hoje tô. Já na boca, você na boca, aproveitar a noite que solteiro hoje tô. Tá me ligando com o inimigo, eu sei que é a mulher, porque o esquema é conhecido. Tá me ligando com o inimigo, eu sei que é a mulher, porque o esquema é conhecido. E vai, vai morrer o que linda. Se o da pena do mundo é que eu vou voltar, vai morrer o que linda. E vai, vai morrer o que linda. E vem de lá pra cá, de lá pra cá. É o som diferente que a cena a gente faz dançar. É uma mistura de tambor e eu nem nem a cocô que não deixa ninguém parar. Lá quando tá rolando é o som que vem. E cresce. É uma mistura de tambor e eu nem nem a cocô. E não deixa ninguém parar. Lá quando tá rolando é o som que vem. E o DJ metalizar. Raima de som da caça. A mansação da caça. Olha, se liga na parada. É de primeira linha. A galera do Santos sabe o som da guitarrinha. Minha banda é porrada. Vem lá, dois, cê pode. Olha, galera, sabe o som da guitarrinha. A guitarrinha, a guitarrinha. A guitarrinha. Vou me tocar essa aí, me ajuda. A guitarrinha. Dojo Gravações. Para a música e vai, fofogas! Henrique Celeste. A minha banda é boa, é a moiteta. A minha banda é boa, não é danão, avião. A minha banda é boa, é pra tocar o paredão. A minha banda é boa, não é danão. A guitarrinha, vai. A guitarra, a guitarrinha. A minha banda é boa, não é danão, avião. Até a próxima, amigos! Até! Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri